Música Fala galera, beleza? Jota, beijo na hora e trazendo um vídeo novo pra vocês E hoje pessoal trazendo mais um vídeozinho de gamacha no canal Domingão, meu parceiro é dia de gamacha E tamo aqui hoje no mapa Loki Que é um mapa que eu não curto muito, vocês sabem aí que é um mapa que eu sou meio ruimzinho Mas como é o modo classicão A gente vai as forras, meu parceiro Porra, modo classicão é modo classicão, não tem jeito Meu parceiro adora o modo classicão, não passa na porra do pipi Ai meu Deus, ai não Ai meu Deus do céu, eu já tava atrás da parede já Dice, porra, Dice já tava atrás da parede O Raul foi um cara que tava atrás da parede, pelo amor de Deus Podia ter começado bem aqui e comecei mal Porque Loki é foda, o cara já começou a dar a zero Do meu time, mano PKP, cara, pelo menos os pau virou Os malucos tão lá no outro lado agora E é isso aí, cara, esse mapa aqui é um mapinha que, pelo amor de Deus Eu não consigo aprender a jogar nesse mapa É um mapa que você tem que saber jogar Entendeu? Você tem que saber jogar O jogo em si, né mano? Claro, você tem que saber Ter um controle de recorte bacana, isso eu digo até no Domination No caso, você tem que saber jogar o Battlefield, obviamente Tem que ser um bom jogador de infantaria Porém, o Loki, cara, ele é bem específico Tem que ter uns esqueminhas, umas Umas tretinhas pra jogar aqui, velho Que eu não tenho, mano Eu não consigo aprender, não sei porquê, velho O outro tava Uma posiçãozinha bacana pra acertar os outros, hein Ó, vou dar um desbrado nele aqui assim Pra ele pensar que eu tô pra lá, ó Deixa ele vir, ó Ele mataram já, ó Tem que fazer isso aqui de vez em quando, velho Tem que ser sujo de vez em quando Na moral, isso tem que ser sujo Aí, o cara me fodeu aqui agora Felizmente, fui sujo, mas o cara me fodeu Porque eu dei mole, porque eu não fiquei olhando Você viu que eu fui sujo demais ali, né, mano Fiquei atrás da porta só esperando o Comédia passar Quando passou, entrou na bala, mano Entrou na bala, só nas costas E é isso aí, mano Basicamente, esse mapa aí É um mapa bem bacana de se jogar Pra quem sabe jogar, né Pra quem manja de Loki Quem manja de Loki faz cadê muito alto nessa porra, velho Pelo amor de Deus Eu só fico olhando o seu armaduco fazendo, não sei Vai, vacilão Arralfado Corre não Filha da puta Roba meu kill não, vacilão Roba meu kill não, seu vacilão Roba meu kill não, seu vacilão da porra Fica sem entender também Calma Beleza O maluco, quando tá na tecla desse assim Não entende porra nenhuma Não entende nada, ó Fica bobão Ai meu Deus, vai lá Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Porra, tive toda a chance agora Tô em primeiro, velho Tive toda a chance agora de passar aqui Ó, opa Iluminação 5 barra 2, parceiro Tive toda a chance aqui agora De passar aqui pra 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 primeiro colocado do bagulho Literalmente aqui pegar MP7 E sair rasgando todos os bonecos Opa, parceiro Opa Calma, gente, socorre Socorre que senão vai dar merda Era melhor ter corrido mesmo Literalmente era melhor ter fugido, velho Os caras me ruxaram aqui Me engoliram Três malucos Eu dei mole Simples assim Bonequei Fiquei que nem um retardado ali esperando Quatro agora, ó Cinco Cinco malucos, ó Um, dois, três, seis Vi mais um ali Seis malucos E eu que nem com uma porra de uma magna Que nem um retardado lá esperando os caras virem Isso aí, JTB É isso aí, meu parceirão, ó Você vê as prioridades aí, ó Ó, esse maluco aqui, velho Meu Deus do céu, calma aí Calma Ó, o maluco já tá no MP7, ó Já me fudeu Caralho, mano Olha esse maluco, velho Caralho, olha esse maluco, velho Esse maluco vai ganhar, né Tô sentindo que esse maluco vai ganhar Vai porra nenhuma, meu chão Quem vai ganhar vai ser você, meu filho Porra Tem que falar Eu vou ganhar Né, fulano, vai ganhar não, parceiro Porra, que porra é essa Quem vai ganhar vai ser você, meu filho Ó, o cara aqui Deita, JTB Calma Nossa senhora, velho Tô dando sorte aqui Sorte nada, JTB Porra, tem que falar que você é bom, meu filho Que sorte ao caralho, parceiro Quem dá sorte é Quem dá sorte é É maluco ruim Você é bom, meu filho Você não dá sorte, não Calma, ó Ó, ó Calma que vai ter maluco aqui, ó Vai ter não Olha aqui, vai Tá ralfado Finaliza, guys Ou não Calma Calma O maluco tá vindo O maluco tá vindo O maluco tá vindo Então vem Olha essa porra dessa arma, galera Olha essa arma Olha a distância Só isso Só isso que eu falo Olha essa arma, beleza Só olha essa arma Toma Ai, mata, mata, guys Mata, guys Não, deixa que eu mato, então, guys Tem um maluco Caralho Eu vi um maluco nas costas aqui espetadas, caralho Toma Na perna Ai, meu Deus Aqui agora eu vacilei Aqui eu vacilei Podia ter Opa, mas ganhei aqui, parceiro E é isso aí, mano Já tamo, nossa Deu uma avançadinha bacana aqui, mano Aqui eu vacilei, mas Vacilei, vacilei Tinha que ter esperado dar uma riladinha Pra ficar esperando ali Só que no locker, velho Ainda mais com esse maluco aí Que eu falei que ia ganhar Falei, ó Esse maluco vai ganhar, pá O maluco sabe jogar E ainda locker Se tu ficar parado muito tempo, parceiro Tu fica pra trás, irmãozão Fica pra trás, irmãozão Já ganhei uma kill com essa porra dessa arma aqui Que eu Ó, tá vendo? Esse maluco não sei como Que essa porra sobreviveu, velho Pelo amor de Deus, mano Morreu agora Tá vendo? Pode ficar muito tempo parado não, filhão Senão você fica parado assim Vola, boneco Mano, sempre tem esse porra nesse jogo, né, mano Ai, meu Deus do céu Velho, onde esse cara tá? Puta que pariu Tu tava longe, hein, mano Tu tava longe pra caralho Por você eu não esperava não, mano Por você eu não esperava não 15 barra 5 Ô, maluco 17 barra 2 Estão falando que o cara sabe jogar? Falei que o cara já sabe jogar? Vai ficar de bobeio O cara é BR, hein Olha o ping Olha o ping, 170, olha lá BR deve ser do sul, mano Pingzão alto desse jeito é do sul Ó, roubei Roubei, roubei não Nós dois ganhamos a kill Com certeza Pelo pouco de tiro que eu precisei dar nesse cara aí Com certeza você também ganhou a kill E é ele, ó Não é ele? Zap alguma coisa? É ele mesmo Ó, vamos andar com esse maluco Já que é assim Vamos nós dois juntos Já que você sabe jogar, parceiro Já vi que você manchou junto Ó, ó Ih, rapaz Ele já Ele sabe até onde os caras estão Como você sabia que tinha gente aqui? Tá de wall Tá de wall, ó Ó Esse maluco tá de wall, velho Vamos seguir esse maluco Vamos seguir O cara já sabe onde os maluco Mano, esse cara tá de wall Esse cara tá de wall O cara sabe onde os maluco estão Não, mentira O cara deve ser inteligente Deve saber jogar o bagulho Mas eu vou seguir ele Tá estranho, né, mano Olha ele Não, ele tá de wall, guys Olha isso, você viu? Ele já chegou mirando no maluco lá, mano What the fuck, velho? É um maluco de wall, velho O cara tá de wall E o cara não apareceu no mapa, não, hein Eu vi que o maluco não tinha aparecido no mapa Ai, calma Zap, você tá de wall, meu filhão Tá jogando pra caralho você, meu filho Dando só headshot, né? Isso aí, garoto Joga muito, vai Vai, menino Neymar Muito bem, muito bem, meu filho Caralho, mano O cara joga muito Quando não tem prova é complicado de falar, né, mano Mas parece Tá estranho, tá estranho, mano O cara saiu locando os outros, mano O cara sabe uns... Ai, caralho Porra, esse aí tá já em busca Brincadeira Mas olha só O cara tá 21 barra 3 Beleza Não vou falar nada Cadê que, porra, eu já fiz Muitos já devem ter feito Infantaria também O cara sabe exatamente onde todo mundo tá, mano O cara tá indo pra um lugar do nada O cara decide voltar pra tirar em outro Tipo Tá meio estranhozinho, né, mano A gente meio que estranha algumas coisinhas aí Mas no fundo fazer o que, né? A gente não tem prova A gente não pode falar muita coisa, não Mas já tô até falando Então é melhor até ficar na minha aqui Calar minha boca um pouquinho, ó Inemigo embaixo Que isso, tio? Caralho, velho Você acabou com a brincadeira mesmo, hein, filhão Porra, mano 21 barra 7 e tal Os apps vão lá Os apps tá nervosos 23 barra 3 O cara deve ir E o pior é que se ele tiver menos de hora Ele vai saber onde o maluco tá O maluco mais fácil pra pegar na faca, filhão Pô, o cara joga bem O cara joga muito Tá tranquilo Deixa o jogador Deixa o jogador Deixa eu ver O cara deu uma alocada estranha ali pra caralho Agora tá tranquilo, ó Vamos ver Ai Mano, agora tem que ficar ligado aqui Tem que ficar ligeiro, você tá vendo? Fica ligeiro Ah, faz isso não, mano Deixa eu terminar o cara, velho Volta, vacilão Calma, mano Vamos rushar, velho Já tô ficando nervoso Só de ficar parado aqui um pouquinho Tem mapa que você pode camperar Que é bacana e tudo e tal Mas tem mapa que não, infelizmente Caralho, que dosada no cu Filha da puta, mano Tô com uma dosada que eu não entendi porra nenhuma 21 barra 8 e tal Tepzão, meu filho 28 barra 3 O cara não morre, não O cara joga pra caralho mesmo Esse zap aí Enfim E a BR, né, mano Isso que é o foda do BR, né, parceiro BR entra o servidor Churacha assim E o nego já pensa que é chitão logo Vamos ver se tem alguém falando alguma coisa no chat Pelo visto não tem, não, mano Tem ninguém falando nada no chat, não Mas tá tranquilo Ninguém falando nada Então realmente não deve ser nada Ai, calma Beleza Vem Bota a cara É nóis Só tá precisando sair dessa arma Muito obrigado Mano, pô, esse cara tá ralfado pra caralho, velho Alguém final... Mano, 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 mano Como assim? Como assim? Como assim? Tá fuck, velho Como que eu não aceitei um tiro? Alguém entra nessa porra e finaliza esse maluco Ah, 23 de eliminação Eu não acredito num bagulho desse Não Tá errado Dice, Dice, por favor, Dice Corrige aí Quanto tiro que eu aceitei esse maluco? Beleza Muito, né? Agora, por que 23 de eliminação? Não sabe, né? Não sabe responder, né, Dice? É isso aí, tá vendo? Eu mesmo falando comigo mesmo Ficou como se fosse a Dice, tá vendo? Isso já tá bem retardado mesmo Puta que porra Mano, mas como que aquele maluco não morreu Como que ele me deu assistir, pelo menos, velho Pelo amor de Deus, mano 23 de assistir é sacanagem, velho É uma falcatrua da porra, mano É uma falta de respeito pro consumidor, Dice Ah, meu Deus, vai Opa, já! Já, Zep, ó Calma, o cara tá O cara não tá O cara Ah, mano, meu Deus do céu, velho O cara tá ligado na porra toda, velho Mano, por que eu? Por que eu? Tem 30 malucos aqui, velho Por que tem que ser me? Mata esse maluco alguém Alguém mata pra eu ganhar aqui Eu vou, vai, vai Mata esse maluco, velho Pelo amor de Deus, ninguém é isso Muito obrigado, 84 de assistir 25 barra 10 Zep Vou falar pra tu, meu parceiro M320 Trava Nego trava Será que tu vai passar rápido, meu filho? Ou será que tu vai travar, hein? Porque JB não trava no M320 não É difícil, meu filho É difícil o JB Sniper Travar no M320 Dá sempre umas cagadas loucas aí E sai rápido Ó, a gente trava nas armas normal assim, ó Mas no M320 a gente não trava não Dá umas cagadas loucas aí E sai rapidinho Bota a cara, vai ser maluco Vai, morre antes de explodir o bagulho Morre também Mais um Tá alfado? É nóis Finaliza o maluco ali, velho Ai, velho Pelo amor de Deus, mano Usa as duas É isso aí, Zep Eu tô chegando, filhão Duas kills eu tô chegando, filhão Agora no M320 tá difícil, né, meu filho 30 barra 6 já, pá Tá começando a complicar a situação pro seu lado, meu parceiro É isso aí, daqui a pouco você vai atacar de pior que o meu Mas tá tranquilo, vamos lá, mano Vamos lá que agora a gente tá aqui na JNG, ó Jungle, é com tudo é, Jungle? Calma Ó, ó Tem um maluco por aqui em algum lugar Tá tomando tiro, pá Tá sendo... Tá sendo ferido Tá sendo ferido pelos... Pelos meus aliados Calma Calma Nossa, velho Nossa, velho Vai, vai, vai O cara vai botar aqui, ó Bota aqui, ó Bota a cara aqui, ó Ai, mano, foi pelo outro lado, boa Foi pela neve, né, seu vacilão Calma, deixa eu ver Eu atirei, tá? Eu atirei Só avisando pra vocês, eu atirei sim Nossa senhora, entende, não Fica sem entender, beleza? Sem entender o que aconteceu aí Ó o maluco lá, ó Eu não travo no M320 Ai, velho Eu não travo no M320 Porque eu prevejo o movimento dos caras Se não fosse esse Halloween agora me matar Eu teria matado o maluco lá que eu vi Lá atrás 30 barra 12 com a EZEP Tá chegando, né, meu filhão? Chegando no M320, tu não mata mais ninguém, né, meu querido? É isso aí, parceiro Fica complicado, né, fica complicado Mas o JB não trava não, ó O JB já prevê o movimento dos bonecos, ó O JB é mandinar, ó Mandinar Mandinar em ação, cadê? Preveu a mandinar em ação, meu filho? Vocês vão ver hoje, ó Cadê? Prevendo o movimento dos bonecos? Ó, tomou um Tomou dois Não, não tomou dois, não Tomou só um só Toma Tomou dois hits aí Finalize ele aí, JB Explode Ai, meu Deus, no costo Calma Calma Opa 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 Eu falei que o JB não trava nessa porra, meu parceiro E aí, Zep? Tá tranquilo aí, meu irmãozão? Acho que alguém te passou aí, filhão Acho que alguém te passou aí, filhão É, meu parceiro Travou, meu parceiro JB não trava nessa porra, não JB é cagando pra caramba Nossa, 30 Só 30 só, galera Ai, eu atirei errado essa porra? Foi isso mesmo? Não, o cara que atirou em mim Alguém chegou no último nível Chegou no último nível Ai, meu Deus, não foi o Zep, não Como, Zep? Ele deu o dobo aqui Provavelmente ele deu o dobo aqui Cagou uma porra, mano Ó, e aí? Ei, Zep? E aí, meu parceiro Tá tranquilo aí? Tá tudo tranquilo? Porque eu vou tentar flanquear o maluco aqui Eu acho que vai dar certo, guys 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 Meu Deus do céu Vacilei Caguei no pau Podia ter pego esse maluco, mano Pelo amor de Deus 32-14 Zep Tá fudido, meu filho Morre, Zep Morre, Zep Ele tá vivo, galera Ele tá vivo, galera O Zep tá vivo, galera Ele tá atrás do maluco Ele tá atrás do maluco Eu tô vindo no mapa Ah, filha da puta Eu vi no mapa você Eu tô vindo no mapa, Zep Filho da puta, Zep Na moral Parabéns aí Você por ter ganhado essa porra Mas se você tiver de cheat mesmo, meu parceiro Parecia que você tava loucando, irmãozão Parecia que você tava vendo os caras atrás da parede aí, meu parceiro Se não tiver, parabéns Se tava aí Hum Tô de olho em você Vou dar uma olhada depois lá no BF4Stats BF4DB Pra ver como que tá o seu andamento no bagulho lá E é isso aí, galera Espero que tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixe seu like Se você quiser fazer pra dar aquela foto Vai tá ajudando muito menos Só de você assistir esse vídeo É uma grande ajuda Eu também já fico grato demais Mas se você quiser dar uma ajudinha a mais aí Deixe seu like, seu favorito, beleza? Que vai ajudar pra caramba mesmo, cara Se quiser montar um PCzinho Vai de estúdio PC Melhor preço, melhor atendimento Como eu sempre falo Os caras são foda Os preços são foda E o atendimento é foda Tranquilo? Não esquece de conferir aí Que tá o site e o canal deles Na descrição Vale muito a pena aí Patrocinar o JB Já há mais de um ano E é isso, cara Muito obrigado a todos Que se fizessem esse vídeo Aquele abraço Fui